Música Olá, eu sou Maíra Pobel, professora de História e a gente vai continuar a ver sobre o governo de Xane Quadros Vamos falar um pouquinho da política interna como que ele foi conduzindo, dirigindo o Brasil Ele é caracterizado por um conservadorismo econômico Como assim? Congelamento de salários, corte de subsídios para o trigo e petróleo redução do crédito financeiro dado aos empresários e inflação Você vê que isso vai desagradar por um lado tanto os empresários como também o povo, né? Na área econômica, o governo se deparou com uma crise financeira aguda causada por intensa inflação, déficit da balança comercial e crescimento da dívida externa O governo adotou medidas drásticas, restringindo o crédito congelando os salários e incentivando as exportações Bom, vamos ver alguns termos aqui para que vocês não fiquem perdidos Alguns termos são quase que econômicos demais Primeira coisa, quando a gente fala em congelamento de salário é óbvio que você não está pensando em pegar o dinheiro e botar no freezer Congelamento de salários é quando não tem uma alteração no valor daquele salário E aí qual é o problema disso? Se você somar isso daqui com a inflação Então congelamento de salário mais inflação diminui muito o poder de compra Por quê? Eu sou da época que a passagem de ônibus custava 80 centavos Hoje custa mais do triplo, né? Quase três vezes mais Então você pensa assim Poxa, então antes era muito barato? Não necessariamente Porque o salário também era muito mais baixo Então se você pensar às vezes na proporção, dá a mesma coisa O problema é quando o preço das coisas continua a subir E o salário se mantém o mesmo Então você vai conseguir comprar a mesma coisa que você comprava antes? Não Então quando você combina congelamento de salário com inflação Você diminui muito o poder de compra da população O que afeta também a venda Porque para a economia rodar, as pessoas têm que comprar, certo? Corte de subsídio Aí você pensa assim Mas o que é subsídio? Subsídio para o trigo e para o petróleo É quando o governo ajuda ou dá algum benefício de alguma forma Para a exploração do trigo e do petróleo Então, por exemplo, pode dar um subsídio diminuindo o imposto Que quem trabalha com trigo teria Então você vê que a produção vai ficando mais cara Reduzir o crédito financeiro Crédito financeiro o que é? É o que dá o poder de compra Quando você vai Quer comprar aquela televisão bacana Você divide em 10 vezes no cartão Você só pode dividir no cartão Porque você tem crédito Isso significa o que? Que você está comprando com a garantia de que vai pagar depois Quando você tem nome sujo porque não pagou Você perde o crédito Se você não pode mais parcelar Muitas vezes você não compra porque não tem aquele dinheiro para pagar de imediato Então tem déficit da balança comercial A balança comercial para estar bacana, para estar estável Você tem que exportar mais Ou seja, vender mais do que comprar mais Então tem que ter mais exportação e menos importação Então quando você fala déficit da balança comercial Significa que você está comprando mais do que vendendo Crescimento da dívida externa é quando você pega algum dinheiro emprestado Por exemplo, com os Estados Unidos E isso vai correndo juros Então o crédito, já expliquei, congelando os salários Para fazer tudo isso, para você conseguir diminuir esse déficit Você tem que valorizar, incentivar as exportações E foi feito também um congelamento dos salários Os salários não aumentaram Na política externa, isso que a gente viu Foi a política interna, principalmente a política econômica Ele adotou a chamada política externa independente A PEI Vamos lembrar que a gente está em um período de guerra fria Você tem de um lado o bloco liderado pelos Estados Unidos O bloco capitalista E do outro o bloco comunista liderado pela União Soviética E no Dutra, principalmente, você tinha uma política de alinhamento aos Estados Unidos Aqui ele vai fazer uma mudança Ele nomeia para o Ministério das Relações Exteriores Afonso Arinas Que se encarregou de alterar radicalmente os rumos da política externa brasileira E aí o Brasil, que até então era totalmente do lado capitalista Para os Estados Unidos Começa a fazer uma aproximação com os países socialistas Por exemplo, o governo brasileiro reestabelece relações diplomáticas com a União Soviética Tinha sido cortada Ou seja, o Brasil não tem mais nenhuma relação com a União Soviética Porque está do lado dos Estados Unidos E inimigo do meu amigo é meu inimigo Aqui não Aqui ele reestabelece as relações com a União Soviética Ele começa então a política de não alinhamento Não estou alinhado a nada Reata a relação não só com a União Soviética Mas com China e com Cuba também Os países socialistas E discorda do boicote imposto a Cuba Nos Estados Unidos tinham feito Quando teve a Revolução Cubana A Revolução Comunista Os Estados Unidos boicotam Cuba E aí nessa época o Brasil vai e discorda desse boicote Porque ele apoia a tese de autodeterminação dos povos Ou seja, você não tem que influenciar em nada no povo alheio No país alheio Cada um tem que ter o direito de definir o que acha melhor para si Então, por exemplo, como é que eu vou dizer que Cuba não pode ser comunista? Eles lá, autodeterminação dos povos Eles têm o direito de escolher qual regime que eles acham melhor E com decora Ernesto Che Guevara Tem uma cerimônia de homenagem a Che Guevara O grande líder da Revolução Cubana Que é o símbolo ainda hoje Junto com o Fidel dessa Revolução E também do crescimento, da expansão do comunismo dentro das Américas Então aqui tem a figura, olha Ele dando a medalha para o Che Guevara Isso, obviamente Deixou a enlouquecida, principalmente a elite brasileira Aquele medo dos comunistas Como os comunistas vão chegar ao poder E aí, gente, vocês não tem noção de como essa aproximação com o socialismo Com o comunismo Abala as estruturas do governo Vamos lembrar que lá no primeiro governo do Getúlio Vargas Quando tem a intentona comunista E ele denuncia que tem um plano, o plano Coen Dos comunistas chegarem ao poder Ele consegue instalar o Estado Novo E ter poderes supremos Aqui, quando tem um decoração de Ernesto de Guevara Fidel Castro vai vir ao Brasil Vamos reatar relações com os países comunistas Pronto, já estava, vai ter comunismo Vai ter comunismo E isso vai causando descontentamento geral Não só isso, tá? Eu falei das medidas econômicas também Eu falei do congelamento do salário Da inflação Individamento externo Então, tudo isso foi criando um ambiente de descontentamento O Congresso Nacional começa a fazer uma oposição Às medidas dele E ele perde também o apoio dos militares Pressão de Carlos Lacerda Carlos Lacerda continua ainda Ele é conhecido como derrubador de presidentes Porque era grande opositor de Getúlio Vargas E aqui ele continua Fazendo oposição E aí ele renuncia Em 25 de agosto De 1961 Aqui tem a renúncia de Jânio Renunciou o presidente Jânio Quadros Jânio renunciou Aqui tem um pedacinho do pedido Dele de renúncia Fui vencido pela reação E assim deste governo Nesses sete meses Cumpri o meu dever Tenho cumprido dia e noite Trabalhando infatigavelmente Sem prevenções nem rancores Mas valdaram-se os meus esforços Para conduzir esta nação Que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica A única que possibilitaria o progresso efetivo E a justiça social A que tem direito em seu generoso povo Desejei um Brasil para os brasileiros Afrontando nesse sonho A corrupção A mentira E a covardia Que subordinam os interesses gerais Aos apetites E as ambições de grupos Ou de indivíduos Inclusive do exterior Sinto-me porém esmagado Forças terríveis Levantam-se contra mim E me intrigam ou infamam Até com a desculpa De colaboração Essas forças terríveis Que ele diz que esmagavam ele Nunca foi muito bem definido Que forças eram essas E aí Tem a suspeita De que essa grande renúncia Na verdade Não passou de mais uma política Teatral E aí assim A política teatral Também na renúncia Especula-se que a renúncia Foi mais um dos atos espetaculares Característicos do estilo de Jânio Com ela O presidente Pretenderia causar Uma grande comoção popular E o congresso Seria forçado Então a pedir o retorno Do governo O que lhe daria Grande poder Sobre o legislativo Não foi o que aconteceu A renúncia Foi aceita E a população Continuou Indiferente Mas Ele já não era O presidente do Brasil Ficou por aqui E aí E aí